Esse é o DJ BR, foi ele é quem lançou Naviando o chapadão da tolha do final feliz Naviando o chapadão da tolha do final feliz Na onda do balão, na onda do balão Caralho, que isso, caralho, que isso Vem aqui pro chapadão, só pra instigar os amigos Vem dois, dá pra foder, vem dois, dá pra foder A gente tá com a piraca, 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 piraca Tá buceta, a gente tá com a piraca, 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 piraca Tá buceta, tá com a onda do balão, tá com a onda do balão Mec, mec, mec measuring Ela quer quem tá de goke, ela quer quem tá de bimo Lil país 2 dá pra fuder Que isso? Lil país 2 dá pra fuder Que isso? Que isso? Entite dá pra piraca, 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 piraca Tá buceta Entite dá pra piraca, 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 piraca Tabucita, tabucita, tabucabu, sabucita Tabucita, tabucita, tabucabu, sabucita E aí, rapaz, o que dá pra só parar? Nove anos, chapadão, datou lá do final feliz Nove anos, chapadão, datou lá do final feliz Na onda do balão, na onda do balão Caralho, que isso? Caralho, que isso? Vem aqui pro chapadão, só pra instigar os amigos Tem dois, dá pra fuder, tem dois, dá pra fuder Antitaca, piraca, 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 piroca Tabucita, tabucita, tabucita Mec, 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 me Sabucita, sabucita, sabucita Sabucita, sabucita, sabucita